Instituto Nacional Mão de Obra e a Competência aturegula o Centro de Formação Rússia Nacional no Internacional Timor-Leste. Enquanto o cidadão Naberra Carac atuou o Centro de Formação, tem que preencher o critério Rússia Índimo. Diretora do Instituto Nacional Mão de Obra Índimo, Isabel Fernandes de Lima e René Cnarfá, tem que preencher o cidadão Naberra Carac atuou o Instituto Nacional Mão de Obra e a Competência aturegula o Centro de Formação Rússia Nacional no Internacional Timor-Leste. O Centro de Formação Rússia é um processo de tomate e não responde a demanda, a demanda Rússia Rússia Nacional, e não se transforma o Centro de Formação Rússia Nacional, tem que assegurar que o Centro de Formação Rússia preenche o critério de resistência, acreditação e acreditação. Também não foi 25% acreditados, mas foi o número de Rússia Rússia Rússia, mas a quantidade de Centro de Formação Rússia, mas a qualidade do Centro de Formação Rússia preenche o critério de acreditação. Instituto Mão de Obra, Rússia Rússia Setor Armistração, Finanças, Contabilidade, Turismo, Hotelaria, Agricultura, Automecânico, Construção Geral, Seftec no Mós-Bakonava Marítima. O Centro de Formação Rússia é um processo de tomate e não se transforma o Centro de Formação Rússia. A qualificação de serra bem-maca prepara o René, a qualificação de serra bem-maca baseia mais para prioridades nacionais. Enquanto o cidadão de serra bem-maca atolou que o Centro de Formação tem que preenche o critério sucio índimo, a necessidade tem que errar, fatem, não condições e facilidades não nos qualidade de recurso humano. E nestas dores, domingos de Deus, vai aerteteli.